Olá pessoal do canal, hoje vou mostrar para vocês aqui uma mesa de cortar madeira, uma serra circular, certo? Nós chamamos de curro fio, essa serra foi comendada por um amigo meu, um cliente, tá certo? E mandou fazer essa máquina diferente, vou mostrar para vocês agora como é que ela funciona. Ela foi criada pessoal aqui ó, é um eixo da Motobrois, certo? A gente fez aqui um sistema, colocou o rolamento, prendeu aqui ó, e fez um eixo. E também colocamos aqui ó, não foi um motor, certo? Foi uma serra circular de mão, o pessoal chama de maquita né? Só que é aquela maior pessoal, viu? Aquela maior, não é aquela pequenininha. A pequenininha também consegue fazer, certo? Mas o que nós colocamos é a maior. Agora eu vou testar para vocês verem, viu? Isso aqui é a regulagem da tampa, viu? Se você quiser regular a tampa, você só subir isso aqui que você consegue regular a tampa, certo? A chave de ligar a máquina, como vocês podem ver, tá certo? E vou mostrar funcionando para vocês verem, certo? Deixa eu fechar aqui ó, de novo. Ela tem esse esquadro aqui sim, pessoal, tá certo? Que é o esquadro normal. E tem esse daqui, que eu vou utilizar. Esse aqui vai ser tipo, é, a esquadrejadeira. É para esquadrejar a madeira, deixar tudo em esquadro, certo? Vou mostrar os dois para vocês verem funcionando. Então, eu vou mostrar os dois para vocês verem funcionando. Então, eu vou mostrar os dois para vocês. Então, é isso, pessoal. Esse é o vídeo. Vou postar mais alguns vídeos que eu fiz em outra máquina, né? E essa outra máquina, ela é 5 em 1. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Tudo de madeira, viu, pessoal? Aqui é tudo reaproveitamento, certo? Só que não é aqui reaproveitamento, é o disco. Esse disco é comprado novo. Mas tudo foi reaproveitamento, viu? Tchau, tchau. Tchau.